Assim que a polícia chegou até o local, a vítima de 28 anos correu até o portão. A polícia militar informou que ela estava bastante assustada porque há dias vinha sendo ameaçada pelo marido. Olha só o que o homem de 32 anos disse para a mulher. Eu posso até ser preso, mas se a polícia vier aqui em casa, eu vou te matar com uma facada no pescoço. Ela já vinha sendo ameaçada fazia uns três dias. Ela apresentava lesões na boca e também no braço. A mulher ainda disse que o marido já foi preso por tráfico de drogas. No telhado da garagem, os militares encontraram uma planta semelhante à maconha. E o homem, o agressor, ele confirmou que era maconha e para o consumo próprio, que não era para venda, não, que ele não era traficante. Os militares ainda disseram que ele estava bastante agressivo no momento da abordagem e também na hora que foi preso. Ele foi levado para a delegacia da cidade e os materiais foram apreendidos.